Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e ele há de querer. Não é isso? Gente, vamos aqui as nossas resenhas, né, sem muitas delongas. Vamos ao ponto do assunto, né? Eu não tinha chegado a ver os stories, já tinha visto as meninas falarem pra mim no Instagram, mas aí uma querida foi e trouxe pra mim esses stories, baixou e mandou pra mim. Sobre a cunhada da Dani Lima, né, falando sobre as pessoas que resenham sobre ela. Aí eu tipo, eu agora, eu vou falar com ela agora aqui, gente, porque eu tenho certeza que ela tá vendo o nosso vídeo. Meu amor, quem é você na fila do pão? Pra que essa arrogância toda com as pessoas? Já que você é chucra, né? Infelizmente ninguém pode fazer nada, se você não é nada delicada, se você não é nada educada, porque educação é uma coisa que não existe dentro de você. E depois tu vem dizer que os canais de resenha vivem do resto de vocês, né, que ela quis dizer. Mulher, abaixa tua bola, tá bom? Porque nada é pra sempre. E as pessoas é porque estão cegas, as pessoas estão cegas. Se as pessoas realmente tivessem em si, elas não pisavam nem no teu canal, porque você não merece o teu tanto de inscritos, nem o tanto de visualizações que você tem. Você não merece. Nunca mereceu. Porque tua arrogância é gritante. Você fala que é de Jesus, mas de Jesus você não é. Você não tem gratidão. Você não tem gratidão e nem muito menos respeito pelos teus inscritos. Se você tivesse gratidão ou tivesse respeito pelos teus inscritos, você respeitaria eles. Você dizia, não, eu tô aqui onde eu estou, é graça primeiro a Deus e depois aos meus inscritos. Aí eu boto o móvel onde eu quero, eu boto onde eu quero, que a casa é minha, eu faço dela o que eu quiser. Pois é, mas se você não tivesse as visualizações dessas pessoas que você maltrata, você ainda tava fazendo, você tava fazendo faxina, né? Porque estudo você não tem. E outra coisa, você não tem. Será que você tinha... Será que se você estivesse fazendo uma faxina na casa de alguém, se você fosse com essa ignorância, será que a pessoa ia te querer de volta lá? Não iria. Teve gente que falou assim, ah, que eu tenho medo de falar a nome dela, não, não tenho medo dela. Quem é ela na fila do pão pra me ter medo dela? Vai mandar me ameaçar? Porque o que eu tô falando é o que está ali, né? O que está ali no vídeo. Tanto que ela desativa os comentários. Ela é tão covardona que ela desativa os comentários. Eu nunca desativei comentários do nosso canal, gente. Nunca desativei. Bloquear, sim, eu bloqueio. Se a pessoa vier com ignorância, mas a pessoa dando opinião. Lá, gente, ela quer receber só elogios. Como eu falei, ela é uma pessoa chucra, né? É assim que a gente chama. Ela é uma pessoa chucra. Sem nenhum tipo de educação e nem empatia com as pessoas. Se você estiver elogiando, tá tudo bem. Mas se você falar alguma coisa... É diferente, gente. Eu não tô... Eu já falei em outros vídeos aqui. Teve uma porrada de direct lá no dia que eu falei sobre a Dani aqui. As pessoas me chamando e dizendo que eu tava puxando o saco da Dani. Gente, eu não estou puxando o saco da Dani Lima nenhuma. Não tô puxando o saco de ninguém. Agora vamos ser uma pessoa justa. Só porque eu falei no vídeo que ela tinha me chamado no direct. Tinha sido super educada comigo, sabe? Falou super direitinho comigo. Que eu até me surpreendi, sabe? Eu pensava que ela vinha com ignorância, essas coisas, como as outras. Não. Mas ela foi super educada comigo. Aí teve muita gente que não gostou de eu ter falado isso. Gente, mas a gente tem que ser justa, né? Tem que ser justa. Não é porque a gente não... Não gosta de certos tipos de canal. Que a pessoa venha falar educadamente com a gente. Que a gente venha... Venha falar mal dela. Outra coisa aqui. Não. O que é do dono, a gente tem que dar. São as pessoas totalmente... São primas. São cunhadas. Mas são pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Mas é isso, né, gente? É complicado a gente lidar com pessoas. E não adianta vir aqui e abrir um vídeo pra mentir. De jeito nenhum. Eu tenho que falar a verdade. Nosso canal, gente, eu só falo a verdade. Nunca vim aqui mentir pra vocês. Não sou Maria Casaca. Não sou. Não sou. Não sou mulher de a pessoa me esculachar ali. E depois eu estar com amizade com ela. De maneira nenhuma. Posso até falar educadamente como eu respeito todo mundo que me chama no meu direct. Mas eu nunca fui virar casaca. Nunca fui Maria Tapioca, né? Como se chama aqui no Nordeste. Não quero... Não quero... Como é que a gente chama, gente? Não quero parceria com ninguém. A única parceria que eu quero, que eu disse desde o começo do nosso canal. Com Deus. Com vocês. Tá? As duas parcerias que eu quero aqui no canal. No YouTube. Somente isso. Ah, gordinha não tem parceria com ninguém. Gordinha não tem amizade. Não, gente. Não tem amizade com ninguém nenhum aqui, não. Pelo amor de Deus. A amizade é com vocês. Com as meninas, né? Que vêm. Que sempre estão conversando comigo. As meninas que, mesmo eu tendo mudado o foco pro nosso canal. Continuarão aqui. Teve muitas que saíram. Muita gente é do nosso canal. Mas teve outras que permaneceram. E as poucas que permaneceram, gente. Eu sei que gostam de mim. E isso eu sou muito grata, sim. Tá bom? Mesmo eu tendo mudado o foco do nosso canal. Elas estavam lá no meu direct. Conversando comigo. Voltei. Elas também estão aqui. Isso, gente. É o que... Isso aí é muito gratificante pra mim. Vocês não imaginam o quanto. Pois é isso, gente. Vim falar sobre essa criatura. Que eu não tinha... Eu não... Eu tinha sabido da história aí, né? Do blá, blá, blá. Tinham printado alguma coisa e mandado pra mim. Mas o vídeo, realmente, eu não tinha visto. Vi ontem. Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Tá bom? Beijão, gente. Até o próximo vídeo, tá? Deixa eu dar os dois minutos, gente. E não esquece, gente, de dar o joinha. E lembrando, gente, que o deslínquo também serve, tá? Tchau. 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 Tchau.